Agora é o seguinte, cara, eu vou te falar o que eu acredito. Eu acredito, e o Kim discorda, que não é socialista, eu acredito que o mercado sabe regular muito melhor a educação que vai dar para os filhos do que um governo. Eu acredito que, se eu quiser abrir uma escola e falar assim, nessa escola eu vou ensinar só funk e mais, beleza, abre lá. Ninguém, poucas pessoas vão colocar os filhos lá, porque elas vão ver que a outra escola que está ensinando português e matemática, os alunos que caem de lá, acabam entrando em uma faculdade melhor, acabam se empregando melhor, acabam tendo mais sucesso na vida. Então, eu acredito que o mercado é muito mais ágil, muito mais esperto, do que um bando de burocrata, telegravata lá, definindo para você que você tem que aprender o que é mitocôndria e não deve aprender o que eu tenho de RGTS. Quero ver, seu livro está em um minuto. Obrigado pelo tempo, seu presidente. Bom, vamos lá, eu sou tudo na turma 2, porque ele quer que eu vá com o Mac. Eu acho o seguinte, o que a gente tem que fazer é federalizar, o que a gente tem que fazer é passar essa prorrogativa da educação, e não só da educação, mas também da educação, sobre matéria civil, matéria penal, para os estados. Como o Arthur coloca na apresentação dele, é um absurdo que o cara lá aqui do norte dá uma papo e ainda não é uma coisa que o cara do Rio do Sul, do Rio do Sul. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho tanta fé assim numa educação 100% desregulada, numa educação 100% sem parâmetros, sem nortes, do que o Arthur. Eu acho que a escola de funk, de marxismo, pode fazer um bom sucesso e pode ajudar a fundar o país. Então, acredito que a solução de a gente centralizar isso, e não só na questão da educação, mas questão de outras leis também, de orçamento. É um absurdo que hoje, vereador, prefeito, deputado estadual, governador, tem que ir para Brasília para mendigar orçamento e mendigar lei. Quem mais conhece a realidade do município, é o vereador. Quem mais conhece a realidade do município, é o prefeito. Quem mais conhece a realidade do estado estadual, governador, que cara lá de Brasília que vive num lugar mágico em que a pessoa mais miserável é a copena, que ganha 15 mil reais por mês. O que esse cara tem que saber, tem que decidir sobre a legislação penal, a legislação civil, a educação de quem está nos estados e conhece muito melhor essa realidade. Em relação à privatização, eu acho que o que eu defendo é uma privatização gradual e que as famílias mais pobres tenham um vale, uma educação, uma bolsa, para que matriculem seus filhos no voucher, para que matriculem seus filhos na escola que desejar, como já funciona em alguns países, funciona na Suécia e em alguns estados dos Estados Unidos. No voucher é que a gente concorda. Quer dizer, mais ou menos. Não sei, não esquece o que é. Ah, é dos dois partidos. Dos dois partidos, verdade. Bom, na verdade, os Estados Unidos não é bipartidário. Os Estados Unidos tem partido pra caramba. Tem lá o Partido Feito, tem o Partido Libertário, tem o Partido de tudo e qualquer coisa. O que eu acho que limita o número de parlamentares à representação significativa no Congresso Nacional do Sistema Político, que lá é o distrital. Então, aqui no Brasil, como é que a gente consegue ter tanta... Se não me engano, são... Se não, puta, não vou lembrar exatamente, mas acho que são... É muito partido que tem representação no Congresso. E, evidentemente, você não tem 20, 9, ideologias diferentes ali dentro. O que você tem é a aglomeração de interesse. Uma corporação que está ali simplesmente para pegar um pedaço do orçamento para cima. O que eu acho que o sistema político, naturalmente, limitaria o número de partidos, um distrital, para 2, 3, 4, 5 partidos, no máximo, relevantes dentro do Congresso Nacional. Porque hoje, por exemplo, por que o Partido Nanico sobrevive? Porque existe coligação. Então, o cara vai lá. E um exemplo que eu costumo dar, né? E nas eleições de 2016, nenhum dos vereadores é do Partido da Mulher Brasileira, né? Graças a Deus. Bom, o... Em 2016, a presidente do Partido da Mulher Brasileira, acho que é Suede Aydar, o nome dela, aquele partido da mulher brasileira que começou com 20 deputados, todos os homens, disse nas eleições de 2016 que o partido dela seria a noivinha das eleições. Porque ia ter tempo de TV de 20 deputados. Então, ela abertamente fez um partido para fazer negócio. E ela fala isso abertamente em entrevista. Olha, gente, quero coligar com você. Quer ver o que é de televisão? Quer dizer, é um negócio ridículo, né? Então, eu acho que deve haver um fim de coligação, mesmo que ele não sei se você está ou não tem como se coligar, né? Cadê? É uma juridária. Se você tem seu candidato, você não tem, né? Bom final. Então, acho que o sistema político naturalmente libertaria. Para mim, eu tenho uma opinião igual ao doutor Nesse sentido, que eu acho que deveria ser completamente desblogratizado, deveria ser muito fácil para você abrir um partido político, mas você acaba com o tempo de televisão como partidário. Porque aí você quer abrir? Cabe aí. Você não vai ganhar nada com isso. A não ser que você se esforce, a não ser que você construa um partido de fato.